Tocantins, Anaguaína, Brasil, DJ, nenhum tomar, nenhum tomar, esse é o meu DJ Ela foi embora, tanto faz a verdade era hora da gente acabar Se voca se dá uma tudo errado antes de recomeçar Só preciso de tempo pra poder curar essa dor Final da história, outra dose de uísque pra acender outro cigarro É tudo que eu preciso, já aumentei o som do carro Vou matar a saudade e o resto do amor que ficou Eu vou esquecer desse amor bandido, depois de acabar tudo prejuízo Quando seca a próxima garrafa eu juro, não vou lembrar nossos momentos juntos E se a solidão vier bater na porta, eu posso deixar ela esperar lá fora No meu coração não é mais seu lugar, aqui você não fica Você não volta pra minha vida Final da história, outra dose de uísque pra acender outro cigarro É tudo que eu preciso, já aumentei o som do carro Vou matar a saudade e o resto do amor que ficou Eu vou esquecer desse amor bandido, depois de acabar tudo prejuízo Quando seca a próxima garrafa eu juro, não vou lembrar nossos momentos juntos E se a solidão vier bater na porta, eu posso deixar ela esperar lá fora No meu coração não é mais seu lugar, aqui você não fica Eu vou esquecer desse amor bandido, depois de acabar tudo prejuízo Quando seca a próxima garrafa eu juro, não vou lembrar nossos momentos juntos E se a solidão vier bater na porta, eu posso deixar ela esperar lá fora No meu coração não é mais seu lugar, aqui você não fica Você não volta pra minha vida Rec de qualidade, tem nome e sobrenome, chama-se Radiola Ui, laburo